Quem passou recentemente pela zona envolvente da Estação de São Bento, no Porto, já reparou nesta enorme tela metálica verde que reveste a ruína da Oliva. Metamorfose é uma obra dos arquitetos do Porto, FAR 021-3, que vê agora nascer um segundo momento, através da criação de uma nova identidade da estrutura, agora transformada na base de uma ocupação luminosa. No fundo são duas semanas de eventos que vão acontecer, e isto sempre muito associado à locomotiva, criado pela Porto Lazer. Um trabalho de colaboração dos FAR 021-3 com o designer de luz José Nuno Sampaio, e que envolveu um desafio lançado à indústria de iluminação portuguesa sediada em Águeda. Ao concebermos a metamorfose, surgiu a ideia, junto com o designer de luz, de podermos trabalhar aqui a luz de uma forma também interessante, que fosse mais um layer de valorização deste espaço. Por condicionante tempo, não conseguimos, na altura, atingir o objetivo que tínhamos inicialmente, e trabalhamos com aquilo que havia disponível. E depois ficou sempre ali o xinho a tentar remoer, ok, isto era interessante se pudéssemos ativar isto de uma outra forma. Fomos trabalhando essa ideia, e em conjunto com o designer de luz, chegamos a uma conclusão de que existe aqui uma possibilidade de fazer uma nova intervenção artística, através de um forte contacto que temos em Águeda, da indústria de iluminária. As peças, enquanto partes de arte, ou componentes de arte, também podem sofrer evoluções, e é isso que se vai passar aqui, é uma evolução. Porto Light Experience, com a nova cara da metamorfose, uma reflexão bem original do espaço público, com vários momentos assinalados em cada sexta-feira do mês de junho, numa programação a seguir com atenção.